A melhor coisa na produção editorial é que não há rotina. A paixão de atuar no curso de produção editorial é justamente você observar e ver o quanto o aluno demonstra a satisfação, né? No momento em que está produzindo uma revista, produzindo um livro, então isso fica claro. Gostar do livro, do objeto, da diagramação, de todas as coisas que envolvem o livro, né? Aquela coisa de pegar o livro e cheirar na feira, ou pegar e ficar analisando a capa. Então, isso que faz a gente realmente se apaixonar pelo curso e gostar mesmo do que se faz, né? O curso de produção editorial da UFSM oferece diversas disciplinas, então, que têm mesmo concepção nos eixos impresso, digital e audiovisual, sendo que o aluno tem a oportunidade de desenvolver, então, esses produtos editoriais, revistas científicas, livros, audiovisuais, e-books. Então, nós temos laboratórios específicos, com programas específicos para o desenvolvimento desses produtos editoriais. Existem as possibilidades de trabalhar com hipermídia, com transposição de um conteúdo de uma plataforma para outra. Eu acredito que o profissional tenha que ser dinâmico, tenha que ser antenado, porque a gente trabalha com essas outras coisas que estão surgindo ainda, então, é uma coisa bem inovadora, assim. É muito gratificante ver o quanto o aluno se envolve e o quanto é importante para ele e representativo, né? No momento em que nós concebemos aquele livro, aquela revista. Que o produtor editorial é alguém que tem uma paixão pela imagem e pela escrita. Rala muito, é muito trabalho, mas é extremamente compensador para ver o produto final. E aí, entra o quê? A sensibilidade. É aquele toque, é aquele tom que vai fazer com que o profissional segure em suas mãos o conteúdo e trabalhe essencialmente em equipe. E o curso vai te dar todas essas possibilidades e eu quero que essas pessoas que vão entrar em produção editorial vão atrás e aproveitem essas oportunidades. Produção editorial é paixão, técnica e sensibilidade. Se gosta de leitura, se gosta de audiovisual e se gosta de desafios, vai em frente. Aqui tem.